Opa, tudo bem? A gente vai seguir resolvendo desafios lá do Code Challenge. Hoje eu separei uma série de desafios curtos, e aí agora a brincadeira é não explicar muito, não vou fazer como os outros que eu estava destrinchando a solução ali e tal. Nem escrever a melhor solução para a manutenção, nem a mais elegante. A ideia é tentar fazer o mais rápido possível. Então, separei alguns desafios aqui. Tenho aqui quatro desafios. Quatro, isso. E aí a ideia é ver quanto tempo eu consigo fazer cada um deles aqui, legal? Então, o primeiro desafio é esse aqui. Possible sides of a non-right triangle. Que é o seguinte, você dá dois lados de um triângulo e esse negócio tem que retornar os possíveis outros lados do triângulo, desde que não seja um triângulo retângulo. Então, olha só. Se você tiver um triângulo de lado 3 e lado 4, você pode ter um triângulo de lado 3, lado 1 e lado 4? Não, não pode, porque 3 e 1 é muito curto. 3 e 1 dá 4. Então, seu triângulo vai virar uma reta, não vai ter área interna. Então, o menor lado possível, inteiro, né? Trabalhando só com inteiros. O menor lado possível aqui, então, seria 2. Ok? E o maior lado possível? O maior lado possível é 6, tá? Porque se você tiver um lado 7, 3 e 4 dá 7, e aí o seu lado 7 vai ser igual aos outros dois lados e também o seu triângulo vai virar uma reta. Então, você poderia ter um triângulo com 3, 4 e 2, 3, 4, 5 ou 6. Por que 5 não está nessa solução? Porque 5 forma um triângulo retângulo. Aí, como é que eu sei que é um triângulo retângulo? 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 dá 25, que é 5 ao quadrado. Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Você lembra? Você já ouviu isso alguma vez, né? Muito bem, então vamos lá. Vou tentar resolver isso aqui. Vamos ver quanto tempo leva, né? Vamos ver quanto tempo. A gente vai colocar um contador aí na tela. Valendo! PossibleSides.py Agora, deixa eu pegar lá casos de teste, casos de teste. Aqui, casos de teste. Deixa eu pegar esses aqui que ele imprimiu aqui em cima também. Eita, já vai dar um minuto como o tempo passa rápido, hein? E esses outros casos aqui, como eu não estou a fim de calcular agora, eu vou só imprimir. Então, o sideline recebe A e B. E aí, ele faz o seguinte, para a gente começar, ele vai criar um range, possibleSides, tangibleRange, isso aí. Qual que é o menor, no caso de 3 e 4? Vai ter a diferença entre eles mais um, A menos B, mais um, indo até o maior, que é a soma deles, menos um. A mais um, A mais B, menos um. Só que o range aqui é sempre exclusivo, então tem que ser assim, A mais B. E aí, returnList, que possibleSides, desse jeito, vou executar. E olha lá, já passou o primeiro caso de teste, caiu no segundo ali, qual que é o problema do segundo? IsRectangleSides, ok? Eu preciso testar se um triângulo é retângulo. Como é que eu testo se ele é retângulo? Sides.sort, returnSides0² é igual a Sides1² mais Sides2². Desse jeito. Então, possibleSides é igual a S4S1. PossibleSides, if not, isRectangleA, B e S. Vou executar o tuple, o object, blá, blá, blá. Então, eu vou transformar Sides numa lista. Vamos ver? AssertionError. Deixa eu imprimir. Para a gente poder ver. Eita, começou em zero. 4 e 6. Ah, tá. Aqui tem que ser absoluto. O número tem que ser positivo. Aqui é o contrário, cara. É 2. Aqui tem que ser a soma do 1 e do 0. Aí, funcionou. Muito bem. Tá aí. Esse foi o nosso desafio de tempo de agora. Legal. Acompanhe os próximos aqui. Os próximos vídeos. A gente vai cronometrar quanto tempo a gente leva para resolver esses outros. Faz o teste aí, você também. E coloca aí nos comentários quanto tempo você levaria para resolver. Valeu. Tchau. 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 Tchau.